Estamos aqui na Febraban Techs 2024 para conversar com o Bruno Assaf, que é diretor-geral de soluções de IA, de Cloud Computing e Data Center e Inteligência Artificial da Dell no Brasil. Nós vamos conversar sobre Inteligência Artificial, sobre IA Generativa e o que a Dell quer nesse jogo que movimenta tantas peças no Jadrez. Bruno, o que a Dell quer de IA Generativa e de Inteligência Artificial? Qual é o papel, qual é o lugar que a Dell quer ter nesse jogo? Oi Ana, bom, o que a Dell quer e o que todo mundo quer na verdade, nós queremos apoiar os nossos clientes essencialmente a fazer três coisas que a IA pode trazer. A primeira IA vai trazer um ganho muito grande de produtividade pessoal e profissional. Tudo aquilo que a gente está vendo com os co-pilots, com o que a gente vê dos PCs com IA e etc, tudo aquilo que você vai ganhando da sua própria produtividade na sua vida pessoal e profissional. O segundo grande ganho de produtividade que vai acontecer é o ganho de produtividade empresarial. Ou seja, como os processos, como tudo que uma empresa faz pode ser mais eficiente, potencializado pela IA. E o terceiro grande pilar do que vai ser essa grande revolução é inovação. Vou falar talvez um pouquinho depois, mas tudo que você pode fazer e que ainda talvez nem se imagine de novos produtos, novas soluções, novas formas de atender os clientes, novas formas de fazer as coisas que ainda estão por ser desenhadas e descobertas. Então, essas são as três coisas que toda empresa deveria estar nesse momento pensando e preocupada em o que fazer com o IA. Quem não pensou ainda? Porque as empresas têm alguns projetos, mas ainda muito incipientes. Não estou falando do setor financeiro, que a gente sabe que aqui na Febra Bantec, e a gente vai conversar depois, inteligência artificial está dominando todos os debates. Mas uma empresa que ainda não entrou na era da inteligência artificial, o que essa empresa está fadada a acontecer com ela? Bom, vamos lá. As empresas, acho que todas as empresas estão no começo dessa jornada. Mesmo as empresas que estão aqui no Febra Bantec, todas elas estão começando esse processo. Então, e esse processo porque ele tem a ver com esses três pontos. Então, o que a gente vê? As empresas que ficarem para trás, elas vão fatalmente perder mercado e perder clientes. Mas como que a Dell ajuda todas as empresas, inclusive as que começaram a jornada? A gente vê cinco grandes temas importantes para se pensar quando a gente fala de IA. O primeiro é que é, de fato, uma revolução que vai muito além do chatbot, do copilot, da conversa ali, da interação da IA generativa. Então, muitos falam assim, não, eu já estou fazendo IA. Eu estou lá explorando o começo da IA, que é o chatbot, é a conversa. Mas tem muito mais para acontecer. Essa revolução que a gente está passando, ela tem paralelos que são a revolução da eletricidade, a revolução dos computadores e da internet. Então, se você pensar 30 anos atrás, que é pouco tempo, ou melhor dizendo, de 99 a 2010, a gente saiu quando a gente tinha filhos, ou ia ter filhos, na década, final da década de 80, início da década de 90, você tinha apenas um exame. Era o exame do estetoscópico, você viu o batimento cardíaco do bebê, se ele estava vivo ou ele estava morto. Em 20 anos, a gente saiu disso, para Doppler, visão de como está o fluxo sanguíneo, tamanho da cabeça, todos os exames que você pode ter, exames de sangue. Então, essa revolução vai acontecer de novo. Então, a primeira coisa que um gestor tem que ter em mente é, a IA é muito mais do que a conversa, o chatbot e o copilot. Você está colocando isso, e até o Ricardo Guerra, do Itaú, falou isso hoje, que ele ainda não se sente confortável de colocar a IA generativa em escala. Ele diz que a IA generativa ainda não está pronta. É mais ou menos isso que você está colocando. Ainda é um começo, é uma jornada inicial. Eu diria que ela está pronta, sim. E aí a gente pode até marcar um debate com o Ricardo Guerra, mas o que a gente traz, como os outros quatro pontos, ajudam a chegar a essa conclusão. Então, o seu primeiro ponto é ter a consciência, a IA é muito mais do que a conversa. O segundo ponto é que a IA é muito mais do que o chip. Então, não basta você ter um chip e você ter uma GPU. Quer dizer, a guerra do chip, aquilo a gente sabe. Por exemplo, a Dell se associou com o NVIDIA, você tem uma AWS fazendo chip, você tem o Google fazendo chip. Quer dizer, essa guerra do chip é uma etapa. Ela é uma etapa. É muito mais do chip e a gente tem alianças com o NVIDIA, com o Intel, com o AMD. Mas o principal é que ela, não basta você ter um chip. Você tem que ter dados em alta velocidade, abastecendo o chip. E isso do ponto de vista de infraestrutura. Então, o segundo preconceito que a gente vem da IA, o primeiro preconceito é, é só copar, é só conversa, é muito mais. O segundo é, mais do que o chip. Isso aí tem a ver com tudo que a gente precisa para ter uma IA de alta performance. E o terceiro, que aí é o debate bom com o Ricardo Guerra, é que nós trazemos o que a gente chama de Dell IA Factory Cloud, que pode ser tanto numa cloud quanto dentro dos clientes, que ele democratiza a IA e traz esse nível que o Ricardo está buscando. Significa o seguinte, eu tenho uma plataforma pronta para utilizar micro serviços, também que são desenvolvidos pelo mercado e combiná-los de uma forma ótima e customizada para atender a minha necessidade. E aí sim, ela fica pronta. Ela sozinha, do jeito que ela está, ela não está pronta. Mas aí você baixa um micro serviço que tem. A LLM, por exemplo, do Mistral ou do Lhama 3, está ali pronta, mas ela não sabe nada. Ela sabe o conceito todo da internet, mas ela não sabe nada do Itaú, por exemplo, ou não sabe nada da sua empresa. Eu baixo um avatar pronto, que eu customizo ele, a cara, se é homem, se é mulher, qual é a cor dos olhos, etc. E conecto. Eu baixo um outro micro serviço pronto, de, por exemplo, o que a gente chama de RAG, que é um serviço de contexto. Aí eu coloco documentos, informações que não estão na internet, para dar o contexto empresarial e fazer com que a CIA esteja pronta para endereçar os desafios que o pessoal está precisando, com o contexto da empresa. Então, ter uma plataforma, do que a gente chama de DA e a Factory, é o que faz a democratização da DA acontecer. O quarto desafio é, como é que eu faço isso em escala? Como é que eu faço para isso não ser proibitivamente caro? Isso. Como é que eu faço para isso acontecer dessa forma? E aí o que a gente traz, conectado a esse conceito do Dell e a Factory, é o que o próprio Jensen Huang chamou do botão fácil com a Dell. Então, eu tenho esse botão do fácil, e eu trago isso num patamar de custos, que ele é de três a sete vezes menor do que o que você tem hoje nos hyperscalers, como a Amazon, Azure, etc. Então, você consegue pegar a capacidade que você precisava para que ela tenha o contexto, para que ela dê uma resposta adequada com o custo que você quer. E aí a gente entra na questão da nuvem, porque a IA não funciona sem nuvem. Nuvem é um pilar essencial para se ter uma inteligência artificial. Como é que se entende essa fusão da nuvem com a IA, e aí dentro da própria estratégia da Dell de ser uma orquestradora? Mas antes, a Dell e a Factory já está disponível no Brasil, vocês já estão vendendo, vocês já estão oferecendo. Quem está contratando o Dell e a Factory? Legal. Estão contratando de empresa, nome, mas quais são as verticais que já revelaram interesse? Bom, a IA Factory está disponível no Brasil, nós temos condição de vendê-la, nós temos vários clientes que estão começando a adoção, estão começando a ver esses benefícios de poder fazer mais com esse investimento. E quando a gente fala de nuvem, a gente tem que pensar no conceito de pagamento por uso, no conceito de elasticidade e não necessariamente no conceito do local. A gente hoje, com o Dell e a Factory, por exemplo, com o NVIDIA, ou mesmo com o Intel, com o MD, a gente traz essa plataforma de possibilidade de utilizar microserviços mais avançada ainda do que você pode ver em outras grandes nuvens. E isso pode estar dentro da sua casa. Até com custos reduzidos, ou pode estar dentro de uma nuvem. Não importa o lugar. E não é mais tão predominante esse papel da orquestração. O que importa agora é desenhar a sua fábrica de IA, que ela seja automatizada, que ela traga toda a performance que é necessária de forma elástica, que você paga mensalmente, de acordo com o uso, e que você não precise mais ficar codificando do zero. Então, quando a gente fala desse conceito, nós estávamos conversando com uma CIO, que ela vinha se debatendo por meses com o seu time de inteligência artificial, porque estava criando o avatar do zero, estava criando e adaptando o large language model, estava incorporando os documentos, estava treinando o modelo, para conseguir colocar o avatar e a conversação lá na empresa dela. E a gente fala, olha, você não precisa mais criar isso do zero. Você baixa um avatar, você baixa o LLM, você baixa uma máquina para você colocar os documentos e ela automaticamente dá o contexto. E aquilo que você está levando seis meses, em termos de desenvolvimento, você vai passar a usar duas semanas. Então, a grande democratização da IA agora é reduzir a barreira que você tinha de ter só desenvolvedores muito especializados para fazer, agora um desenvolvedor menos especializado consegue fazer. Você ter que começar tudo do zero e levar muito tempo, não, agora você já começa mais avançado. E você tem um botão fácil para acionar isso, que é o botão chamado Dell. Quando você fala isso, tem muitas empresas reclamando do custo da nuvem, dizendo, caramba, eu migrei para a nuvem, botei meus números, mas agora está caro para mim. Isso vai acontecer com a inteligência artificial? Isso já está acontecendo. Mas o que tem que diferenciar aqui é nuvem e provedores de nuvem. Existem provedores de nuvens que são muito caros. Não é o caso da Dell. Então, é o seguinte, a ideia de se fazer inteligência artificial combinada com IA, tem que ficar atento à questão do custo do valor para que as empresas façam a adesão. Sem dúvida. Quando alguém fala, o IA não está pronta, na verdade ele está dizendo o seguinte, eu não consigo colocar capacidade computacional suficiente para que a minha IA seja tão inteligente quanto eu quero. Porque isso custa dinheiro. Então, essa equação, para dizer, como é que eu faço a minha IA ser mais inteligente? Eu faço ela processar dados mais rápidos, em mais velocidade, em melhor quantidade, para que ela aprenda mais e seja mais inteligente. E aí eu trago uma equação de custos menor para que isso possa ser feito. E você assumiu o data center também? A gente está falando. Você falou data center, inteligência artificial, nuvem. E os data centers? Onde entram nessa estratégia de inteligência artificial? Bom, no final das contas, seja como nuvens ou seja como empresas, tudo está dentro dos data centers e com equipamentos. Então, nós continuamos a fazer os nossos negócios de tudo que a gente tem, de servidores de alta performance, armazenamento de alta performance, rede de alta performance, a liderança que a gente tem nisso. O grande impulsionador que a gente tem já são essas décadas de preparação que fazem com que a Dell seja a única empresa hoje que você pode olhar e falar. Eu tenho, desde o processamento com todas as GPUs e com os chips do fruto das alianças, eu tenho arquiteturas de dados de altíssima performance que conseguem trazer 20 e futuramente 200 vezes mais velocidade do que se tem hoje nas outras alternativas, e a rede para interconectar isso. Para você ter uma ideia, para você colocar dado na velocidade necessária para uma única GPU ter condições de usufruir daqueles dados, nós estamos falando de 400 giga Ethernet por GPU. É um salto de quantidade de interconexão e de velocidade de dado muito grande. Isso tudo já está pronto. Isso é o Dell AI Factory, é isso que o Michael e o Jensen anunciaram, tanto no NVIDIA GTC há alguns meses, quanto no Dell Technologies World, que você esteve há algum tempo, e que tem esse botão de fácil, você liga para a Dell, que tem uma forma de fazer a sua AI ser mais inteligente, mais rápida, e fazer mais com um custo menor. E o Brasil onde entra nesse mercado de AI? Como é que você enxerga, para a gente encerrar em Pedrísima, como é que você enxerga o mercado de AI? Quem está comprando o AI no Brasil? O AI pode ser uma grande oportunidade para a gente como país, porque a AI permite um ganho de competitividade e produtividade, que anteriormente só era feito através de você explorar mão de obra barata em países de baixo custo. Então, o que hoje você faz com mão de obra barata, você pode fazer com o AI. Então, o Brasil pode dar um salto e se equiparar a países que têm muita mão de obra barata, como China, Malásia e outros, e ao invés de usar a força bruta do pessoal trabalhando 12 horas por dia, 6 dias por semana, você pode ter eficiência, produtividade, e se tornar um local de alta produtividade. Então, essa é a oportunidade econômica. Além disso, nós temos uma oportunidade energética, porque todos vão buscar como fazer isso de forma verde. Como? É, porque se consome mais energia, como é que pode ser verde? Pois é, o Brasil é um dos países que a matriz energética é mais verde no mundo. Então, se nós desenvolvermos e continuarmos a crescer nossa matriz energética, solar, hídrica e etc., nos lugares certos, nós podemos nos credenciar a ser grandes centros de água, do processamento em si. E isso traz junto todo o resto do que pode acontecer. O Brasil pode atrair novos data centers, pode atrair uma série de investimentos, se souber usar a sua matriz verde. Sem dúvida. E a gente vai ver a IA sendo aplicada das formas mais diferenciadas. O Brasil é uma potência do agronegócio. Todo o trabalho que a gente fez com o Embrapa, com todo o agronegócio ao longo dos últimos séculos, ele pode agora ser potencializado através da IA. E ele tem que ser protegido, porque tudo isso vai gerar propriedade intelectual muito importante. Tudo o que é feito pelos nossos cientistas do agronegócio, tudo o que é feito no ramo de energia, tudo o que é feito de inovação no segmento bancário, o segmento bancário brasileiro, ele é um dos mais modernos do mundo. Vários dos países sonham em ter um Pix que roda no Banco Central e faz as transferências instantâneas. Vários países sonharam em ter a transferência do auxílio emergencial por aplicativo e ficaram mandando cheque pelo correio. Ou seja, tudo isso é propriedade intelectual. Como é que você faz para desenvolver mais ainda e não compartilhar isso que você criou com outros por falhas e brechas da inteligência artificial? Você tem que ter a sua fábrica de inteligência artificial própria, dentro de uma nuvem ou dentro de casa, mas ela tem que ser própria, ela não pode ser compartilhada. Significa que o jogo de A está começando e a Dell está se posicionando como uma das empresas líderes desse mercado? Sem dúvida. E o resultado do nosso acionário mostra isso. Se olhar a valorização das nossas ações nos últimos 12 ou 14 meses, ela acompanha muito proximamente das empresas líderes de A, ou seja, a NVIDIA, a Dell e outras. Nossa ação apreciou mais de 100% ao longo desses últimos 12, 14 meses, exatamente por tudo que nós estamos fazendo com relação ao IA. E a gente falou, tem a Dell e a Factory, é só o botão fácil com a Dell, vai ser melhor, vai ser mais barato, mas isso eu preciso de ajuda. Nós temos uma área de serviços aqui no Brasil pronta, temos centenas de cientistas de dados prontos para ajudar, junto com os nossos parceiros, a fazer com que a IA torne-se uma realidade para a sua empresa, para o seu cliente, para o seu governo, para que os serviços sejam melhores, para que os produtos sejam melhores. E isso é uma revolução que você tem que entrar, senão daqui a 10 anos a sua empresa vai estar defasada. Bruno, muito obrigada pela entrevista. Encerramos assim o CDCast, mais um CDCast aqui na Febra Bantec 2024, mais uma vez falando de inteligência artificial. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho